Tem gente que é pesado, tem gente que é difícil, tem gente que é ácido, já acorda com aquela acidez. E a gente tem que suportar, tem que aguentar. Eu já conheci pessoas assim, acordava de mau humor, passava o dia de mau humor, ia dormir de mau humor, sonhava de mau humor. E tinha pesadelos de tanto mau humor. É difícil, meu gente, é difícil. Pois é. Então, é tão bom a gente ser leve, ser gostoso, delicioso, necessário e necessária. Ser luz. Mas, todo mundo querer ficar perto, dar um carinho, fazer um chamego. Gostoso demais, né? Então, sabe por que nós devemos ser cada dia melhor? Porque ninguém é obrigado a viver com a gente. Não existe lei pra isso. Só você precisa viver com você. Então, é importante que você tenha a coragem de gostar, amar, tratar bem a pessoa de que você nunca vai poder escapar. que é você mesmo. Pois é. Você é a única pessoa que é obrigada a conviver com você. Ninguém mais. Então, se trate com carinho, se trate com respeito. Se você acorda de mau humor, passa o dia de mau humor, vai dormir de mau humor, é porque você tem um problema. Tenta descobrir o que é. Se não conseguir sozinho, procura ajuda profissional, vai se tratar. Mau humor, acidez, pode ser frustração, trauma, amargura, angústia, solidão, tristeza. Que às vezes a gente vive com várias pessoas, mas somos solitários. É tão gostoso ser doce. É tão gostoso ser, sabe, aquela pessoa deliciosa que todo mundo quer estar perto. Agora, acidez é difícil, né? Ser como abelha também. A abelha faz mel, mas ela tem um ferrão que eu vou te contar, viu? Então, ficar adoçando e dando ferroada, adoçando e dando ferroada, também não é nada bom. Você quer amigos, quer carinho, quer atenção, quer doçura, quer compreensão, quer companhia. Seja gostoso, necessário. Seja gostosa, maravilhosa, linda. A beleza mais bonita que existe é aquela que vem de dentro da gente. E que faz com que todas as pessoas queiram estar perto de nós. Então, ame essa pessoa, respeita essa pessoa, queira bem a essa pessoa e adoce essa pessoa que você nunca vai conseguir se divorciar, nem se separar e nem escapar. Que é você mesmo. Beijo no coração. Fica com Deus. Se cuida. Bye.